Talvez você saiba falar bastante a respeito de Deus Pai, mas será que você realmente sabe quem é o Espírito Santo, o que ele é? É isso que nós veremos um pouco hoje na pergunta 36 do Catecismo Nova Cidade. Eu sou Saor Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. A pergunta 36 do Catecismo Nova Cidade é a seguinte. O que cremos a respeito do Espírito Santo? E como resposta ele diz que ele é Deus, coeterno com o Pai e o Filho, e que Deus o concede irrevogavelmente a todos os que creem. E como texto, para basear sua resposta, o Catecismo Nova Cidade colocou João 14, versículos 16 a 17, que diz É comum que as pessoas entendam mal o Espírito Santo. As pessoas não têm muita dificuldade em ter um pensamento acerca de Deus Pai, ou mesmo do Deus Filho, que é Jesus Cristo. Mas quando se fala do Espírito Santo, é mais comum que as pessoas pensem nele como um vento, como uma neblina, como uma energia, como se fosse apenas uma criatura, ou o poder de Deus manifestado. Porém, o que nós vemos é que as Escrituras apresentam o Espírito Santo como Deus, assim como Deus Pai, como Deus Filho. São essas três pessoas que formam o Deus triuno descrito nas Escrituras. Ou seja, quando nós olhamos para o Espírito Santo, não devemos imaginar que ele é, de alguma forma, inferior a Deus Pai, ou inferior a Jesus Cristo. Não! Ele é co-eterno, ou seja, a eternidade do Espírito Santo é a mesma do Deus Filho, do Deus Pai. Até porque não tem como existir menos eternidade. Se é eterno, é porque sempre existiu e sempre existirá, assim como é o próprio Deus. O Espírito Santo, por ser eterno, é também como Pai e como Filho. Além disso, ele é co-igual em tudo, ele é co-igual em poder, ele é co-igual em todos os atributos, e até mesmo recebe os nomes que o Deus Pai e o Deus Filho recebem. Desta forma, não devemos olhar para o Espírito Santo como uma energia diferente do Deus que nós entendemos, ou como se fosse apenas o poder manifestado desse Deus. O Espírito Santo é Deus, é o nosso Deus que devemos adorar e que devemos glorificar. E falando um pouco dele, o Sun Storms diz o seguinte, O Espírito Santo não é a terceira categoria na divindade, mas co-igual e co-eterno com o Pai e o Filho, compartilhando com eles toda a glória e toda a honra devida ao nosso Deus Trino. O Espírito Santo não é um poder impessoal, ou energia etérea ou abstrata. O Espírito Santo é pessoal em todos os sentidos do termo, Ele tem uma mente e pensa. Ele é capaz de experimentar afetos e sentimentos profundos. O Espírito Santo tem vontade e faz escolhas quanto ao que é melhor para o povo de Deus e o que mais glorificará o Filho. Vemos até mais na personalidade do Espírito, quando ele é descrito como se entristecendo quando nós pecamos. O Espírito, não menos que o Pai e o Filho, entra em vibrante e íntimo relacionamento com todos em que ele habita. O Espírito fala, testifica, encoraja, fortalece e nos ensina, especialmente em tempos de emergência espiritual. Que o Espírito é pessoal, isso se vê porque é possível mentir para ele, insultá-lo e até blasfemá-lo, conforme várias passagens das Escrituras que nos declaram essas coisas. Desta forma, nós vemos que precisamos estudar muito mais sobre o Deus Espírito, porque Ele é o nosso Deus e precisamos conhecer o nosso Deus para adorá-lo da maneira que Ele merece e deve ser adorado. Deus Espírito Santo é Deus, assim como Deus Pai e Deus Filho. E como a resposta também nos disse, Ele está em todos aqueles que creem em Cristo. Ele não está apenas em alguns, mas Ele está em todos que creem. Se você crer em Cristo, se você crer no Evangelho, saiba que você está em um relacionamento íntimo com Deus Pai e com Deus Filho, mas também com Deus Espírito Santo, que habita em você e que é quem capacita você a viver para a glória de Deus. E uma das principais funções que o Espírito Santo tem é o de apontar para Cristo. Sim, Ele é igual a Cristo, mas cada uma das pessoas da Trindade tem uma função que eles mesmos definiram. E essa função não implica diferenças de poder, diferenças de capacidade, mas é apenas uma função diferente. E a função do Espírito é nos capacitar e nos guiar para Cristo. Ele nos leva a Cristo, Ele nos une a Cristo, Ele nos aponta para Cristo. Ele nos capacita a glorificar a Cristo, a glorificar o nosso Senhor e a glorificar o nosso Salvador e Redentor. Que assim vivamos, conhecendo esse Espírito e vivendo de acordo com o que Ele nos revela por meio da Sua Palavra, para a glória de Deus, para a glória do Espírito Santo, que é Deus. E é por tudo isso que o Catecismo Nova Cidade nos chama a fazer a seguinte oração. Deus, nosso ajudador, agradecemos-te por enviar Teu Espírito para viver em nós. Somos gratos porque Ele castiga e disciplina, fortalece e nos consola. Que vivamos uma vida de fé em Seu poder e não em nosso. Que andemos no caminho da obediência, cheios de alegria. Amém. Que assim vivamos para a glória do nosso Deus. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido mais sobre o Espírito Santo, que é o nosso Deus, e que assim todos nós possamos glorificar mais a Ele. Nos ajudem compartilhando esse vídeo com outras pessoas, para que elas também aprendam mais sobre o Espírito Santo. comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês estão achando de interessante, o que vocês querem ver aqui no Ministério Fiel. Se inscrevam no canal para não perder nenhum dos vídeos aqui do Ministério. E além disso, se vocês querem me assistir, se inscrevam lá no Evangelho em Questão, cujo link estará aqui na descrição. Mas para acompanhar todo o Catecismo Nova Cidade de perto, adquiram o seu e se inscrevam no feed de notícias que está aqui na descrição para receber semanalmente, no e-mail de vocês, o conteúdo do Catecismo Nova Cidade. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma